E aí queridos, tudo bem? Realmente destruíram o mundo, os spinners vieram aí pra ser esse câncer na humanidade E aí se você põe, ah Patife queria muito comprar um spinner né, ficar rodando, uau, fazer tricks Mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo importar da China, o que eu faço? Aí meus amigos, te dou uma solução, tem um aplicativo grátis pra celular de fidget spinner, sim Vocês estão vendo ele aí na tela, o meu está personalizado E a gente vai juntos aqui aprender a mexer nele E olha aqui ó, então você consegue mexer nele né, pro lado que você quiser e tal E aí ó, ele mede a velocidade e o número de voltas E o seu aplicativo é fazer ele rodar sempre mais né Então você rotaciona o bagulhinho, você pode dar 5 impulsos nele Eu já botei esse novo segredinho aqui pra vocês O segredinho é você esperar ele parando e aí você rotaciona ele, certo? Então ele está parando E é Patife, mas que idiota, por que eu vou ficar fazendo isso? Número 1, eu não sei nem porque a gente faz isso Pra que diabos eu vou saber como é que... Pra que eu vou ficar fazendo isso? New best, olha aí ó, 70 viu E o seu objetivo é sempre pegar o máximo de rotações possíveis E com isso você vai aumentando o seu dinheiro E com isso você vai liberando novos itens de personalização Então por exemplo aqui ó, eu ganhei aqui um packzinho Eu vou abrir e deu buy ali Então beleza, então aí ó, você pode colocar os negocinhos né Então coloquei mais 2, você pode mudar o skin né, do negocinho E o negócio é você liberar o máximo possível Eu preciso rotacionar 466 vezes por minuto né, pegar essa velocidade Então vamos lá, vamos fazer o seguinte Spinner e Speeder Isso aqui é o upgrade né, então eu pago aí algumas moedinhas E aí você vai liberando upgrades pro seu spinner E aí acabou o meu dinheiro já, caraca que rápido Mas agora a gente vai bater o recorde Então vamos lá, tentar bater... Quando você quer rodar muito ele, você tem que rodar E esperar ele parar, tá ligado? Pra aí você rodar de novo Aí você espera ele parar de novo Ó o efeito que deu agora, ficou diferente E aí você roda de novo E aí você espera mais pra vocês Olha, o upgrade já ajudou já Aí você espera mais um pouquinho Rotaciona de novo Esse é o jeito de rodar mais vezes né Então você consegue rotacionar Dar mais voltas com o spinner Essa é a maneira devagarzinho Agora a gente precisa pegar velocidade Certo? Pra pegar velocidade, você tem que rodar várias vezes Então vamos fazer o seguinte Aí ó, bati o recorde já que eu precisava ali abater Beleza, aí rotacionei Você pode dar 5 né Swipes E aí olha aí ó Então muito bem ó, se liga Mais dinheirinho, 36x4, não sei o que Liberamos mais mods Então abri, veio aí Ó, essa figurinha de fogo é bem mais bonita Foi no C ali ó E eu sei... Olha mano, tá muito bonito velho Mas o azul não ficou legal com... Acho que vou mudar a skin dele Vou colocar o pretinho básico Ó o pretinho básico Ficou show hein, com essas cores Beleza, então Agora eu preciso rodar mil... What? 1640 vezes e eu ganho um free pack daqui meia hora Ok Ah, eu posso... Dar o que? Mais um... Mais um boost Ah, quando eu tô offline Ok, eu ganho um boost Ok Beleza, e aí a gente vai rotacionar um negocinho Vamos ver se a gente consegue... Nossa, 1200 vezes é impossível velho What the fuck A gente precisa... Ai, errei! Puta, que raiva mano Eu tô fazendo em diagonal Tá me ajudando bastante a... Rotacionar o... Olha, agora foi... Nossa! Pô, se eu conseguir se dar mais umas dessas aqui eu tava bem Ok 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 Tá, eu fui mal A gente precisa aprender algum esquema pra rotacionar mais ele, né? Eu vou todas as vezes que você roda você ganha dinheirinho O aplicativo é de graça, mas tem anúncio, tá? Eu paguei pra tirar o anúncio pra fazer o vídeo Beleza Eu comprei Comprei a graça e comprei a velocidade E comprei o último negócio que é inútil Que você fica ganhando dinheiro enquanto você não tá jogando Olha, essa rodada agora foi como monstríssima Será que eu consigo bater meu recorde? Vamos lá, vai, vai Mais um swipe, mais um swipe Pera, pera, pera Ah! Vacilei, velho Escorregou meu dedo Caceta! Mas vambora Deu bom, deu bom 96 De coleta Ganhamos coins vezes 2 Ah, mano, que direção? Eu preciso achar Tá, essa aqui é uma boa direção Beleza, ó Esse aqui é um bom ângulo pra eu pegar ele Beleza, daqui pra lá Vambora Agora vai dar certo, meus queridos Vamos bater no recorde e liberando Vambora, então, ó 3, 2, 1 e... Ah, mano, é sério? Ah, tá, mano, tá tirando, velho Tá, não deu certo, não Cancela Eu preciso... Tá, eu acho que o melhor ângulo... Porque tem uns que eu passo pelo meio e dá certo Tem uns que não dá certo Eu não sei se é aleatório Isso aqui Vamos tentar Ah, agora foi, hein O que? Ele parou! Ah, é porque eu deixei o dedo em cima Não pode... Meu Deus do céu Beleza, parei de novo ele Ah, e essa foi boa Calmou, calmou, calmou Essa foi muito boa Cipher Emblem Essa foi muito boa Falta duas Vai dar pra pegar 100 Calma Beleza, mandamos benzão Pegar 90, pegar 90 Ah, escorregou de novo, velho Mas deu 100, beleza Deu 100, bateu nosso recorde 100 voltas Upgraded Nice Nice demais Ele é uma grana agora E aos poucos, quanto mais recordes a gente vai batendo, né Ah, eu posso dar level up nele também Olha, malandro! Esse ficou bonito, hein Mas não posso customizar ele, não Ah, esse aqui fica só assim Deixa eu ver Ah, mas se pá, ele já automaticamente já é melhor, hein Eu rodei ele pro lado certo? Eu rodei pro lado do bicudinho Eu não sei se é pra rodar pro lado do bicudinho ou pro outro Tá, esse aqui foi muito ruim Tá, talvez eu tenha conseguido Esse upgrade talvez tenha valido a pena Vamos ver Para aí de rodar Vai que não deu muito certo, não Vamos coletar o dinheirinho Vamos já dar aqui mais velocidade E mais graxa, né Então vambora Então 3, 2, 1 e... Eu vou tentar pro outro lado agora Opa, não Nossa, não Socorro, socorro Para Deixa eu ver quais são os meus desafios Um é dar mil Spin Ah, é só ficar rodando mil e cem vezes total Beleza Eu pensei que era numa só E um free pack daqui Ok, então Então o negócio aqui é só Rodar mais algumas vezes Pra gente liberar mais um pack Fazer pack opening de spinner Olha aí Boa Vou dar uma pena essa aqui Ele faz um barulho diferente isso aqui, né Tá, ok Foi muito mal nessa Foi muito mal mesmo Tá bom Deu Vambora Caraca Essa aqui foi vergonhosa Lec Nível 3 Beleza Então peraí Agora acho que eu vou tentar pegar Ai, agora foi bom Agora foi bom Peraí Eu tô usando o rainho de base Eu tô esfregando o dedo Do rainho pro rainho Beleza Do rainho pro rainho É o esquema, Lec Nossa Agora eu estourei no bonde Peraí Falta duas Ah, não Ela não foi tão bem Não Quero pegar setentinha Agora a setentinha Vai ser uma boa Vai Ah, não Escapuliu Ok, ok Chega Pega 80 Pega 80 Agora foi nice Demais Foi do rainho pro x Hein Não, não Cheguei nem perto De bater meu record Não, beleza Bati o record Eu não fiz o multiplicador ali Mas beleza Collect Vambora Tá muito bem Então do rainho pro x Não Do rainho pro x É uma boa Nossa Socorro Para 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 de rodar Espero que ele só não obedece Mano Tá Collecta Vambora, hein Rainho pro x Não Foi horrível Rainho pro rainho Não E rainho pro quadradinho Deixa eu ver Nossa Horrível Horrível também Tem que ter algum movimento Mano Alguma Alguma marcação Na tela Ó Essa foi boa Essa foi boa Vamos ver 20 é pouco Tem que pegar pelo menos 25 Vai, vai, vai 24 25 Que vacilo Agora foi bem pra caramba Se todas estivessem indo assim 60 Vai 60 vai ser mais ou menos Ok, não deu muito bom Não Não deu muito bom De novo Caceta Viu Tá Ok Faltou 10 spins Para a gente bater o nosso recorde Mas foi bem 654 Deixa eu ver Tem nível novo pra ele Tem level up Level 4 Olha, ele virou aquele espiral Esse é maneiraço demais, hein Vou pegar daqui pra cá Ó, agora Eita, olha isso Ele dá um efeito diferente, mano Olha que da hora Mas isso é ruim Ele roda mal Esse aqui Ah, não Agora rodou bem Não rodou não Ele é tipo Que bizarro, velho Ok, ok Não gostei desse aqui Mano, o jogo é isso Você fica aí jogando E fazendo upgrades Para os seus spinners Quanto mais você roda Mais upgrades Quanto mais upgrades Mais Rápido Oi Ih, eu fico É É, e quanto mais você roda Mais customizado você fica A Giovana tá doida Pra eu mostrar o dela Mas não vai dar pra ver Na câmera pequenininha aqui Mas o dela é rosa E tem um pintinho Com cara de louco Não vai dar pra ver, mãe Me manda um print No WhatsApp Vai, manda um print No WhatsApp Manda um print É que eu vou postar aqui Tá, não Vou não Ok, vou fechar Mostrando a spinner da Giovana Que é um pinto louco Com um... Mas ficou bonitinho, mano São várias bocas Ao redor de um pinto E é assim que eu vou terminar Esse vídeo Se você gostou O aplicativo chama Hunt Spinner É de graça Tem pra iPhone Provavelmente tem pra iOS também Então basta É não Provavelmente tem pra Android também Enfim Espero que tenham gostado Muito obrigado Beijinho Até o próximo vídeo O próximo vídeo de spinner Vai ser que spinner de verdade Tá bom Estou treinando minhas tricks Minhas skills Essas coisas Ou tem mais aplicativos Vocês sabem Querem mais aplicativos Ou vídeo Mande aí nos comentários Quero saber Queridos anões Um beijo Até a próxima E tchau